Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dai o que é meu Da minha parte que me cabe, da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou um fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou um fraco e pecador Bem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se a gente tomar consciência disso A gente vai compreender, por exemplo, que todas aquelas realidades Que muitas vezes nós começamos a acreditar Que sofrerão mudança por nossa interferência Serão transformadas E serão transformadas do jeito de Deus Porque Deus é justo e faz justiça àqueles que a Ele se confiam Até quando aqueles que a Ele se confiam Se deparam com adversários Se deparam com pessoas que se declaram inimigas públicas Gente, ser cristão é diferente Nós temos que decidir para a nossa vida O que vai orientar o nosso proceder A nossa relação com o mundo Se eu creio no ressuscitado Se eu tenho contato com a palavra de Deus Se eu me oriento à luz das orientações da igreja Não pode ter espaço na minha vida Para a lógica do mundo Que muitas vezes sugere um comportamento competitivo Um relacionamento de interesses materiais Que acaba colocando a vida em segundo plano Misericórdia é a palavra O grande desafio nessa vida, Samir É a gente conseguir se colocar no lugar do outro Quando percebe o erro do outro Porque o erro do outro Sobretudo quando a pessoa tem uma conduta errada em relação a nós O erro do outro tem uma raiz Tem um motivo E se a gente compreender que aquilo Da parte daquela pessoa É um erro grave Porque ela está equivocada a nosso respeito Porque ela está equivocada em relação a tudo que aconteceu Porque ela está equivocada em relação a valores Genuínos para a boa convivência Se a gente conseguir perceber isso A gente não dá importância Não valoriza O erro que a outra pessoa cometeu Ainda que esse erro tenha nos afetado Você já passou por situações assim? Em que você conseguiu no final perceber Que aquela pessoa errou Mas ela mereceu o seu perdão Porque você percebeu que ela estava equivocada Em todos os aspectos Diversas vezes E isso é bom A gente ter esse olhar sobre o outro Sobre a vida Ter essa tranquilidade interior De perceber Que quando a coisa sai do rumo Sai do eixo Quando as relações se comprometem A gente precisa ter a grandeza De olhar para o outro Como Deus olha para nós Como Deus olha para nós Aqui vem a proposta de Jesus A aqueles Que o escutam Que se tornaram seus seguidores Então a proposta de Jesus para nós E olha o que ele fala Deus é bondoso Eu diria Disse anteriormente Que Deus é bondoso Também para com os maus Aí ele conclui Sede misericordiosos Como também o vosso Pai É misericordioso O que é misericórdia? Eu gosto sempre de dar a explicação Sobre a palavra misericórdia Que é a união de duas palavras Coração e miséria Por que Deus é misericordioso? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim O Pai quando olha para vocês Mesmo diante dos erros de vocês Mesmo diante das teimosias de vocês Mesmo diante das ignorâncias de vocês Mesmo diante das teimas de vocês O Pai quando olha para vocês Ele olha na verdade Com o coração E ele inclina A união de duas palavras Coração e miséria Então o Pai Ele inclina o coração E quando ele olha para vocês Ele vê a miséria em que vocês estão Por isso que ele olha para os bons E para os maus Por isso que ele estende a mão Sobre os bons e para os maus Porque ele sabe que bondade e maldade É comportamento E que por isso a pessoa não deixa de ser pessoa Então ele olha para a miséria Ele olha para a sua miséria E porque ele não desiste de você Ele te ama E porque ele te ama Ele quer te resgatar E como que ele faz isso? Através de seus ensinamentos Apresentados por Jesus Por isso que Jesus vai dizer Deus também é bondoso Para com os ingratos e maus E eu quero que vocês tenham A capacidade de olhar Uns para com os outros Com o coração Uns para os outros Com o coração E sempre enxergar no outro Até quando o outro se levanta contra você Enxergar no outro A miséria em que ele está mergulhado Porque ele não foi capaz De enxergar a grandeza do teu coração E agir corretamente Se levantou contra você Não se levante contra o seu próximo Não o tomes como adversário E Jesus promete Quem for capaz de fazer isto Vai receber um prêmio de Deus Deixa Deus agir Abra mão das suas mágoas Dos seus ressentimentos Dos seus constrangimentos Das suas dificuldades com os outros E é curioso Porque quando a gente nutre mágoa Ressentimento Tem dificuldade de perdoar Isso tudo faz mal para a gente E como eu dizia Desperta o pior em nós Porque se você não consegue Perdoar o outro E você começa a se levantar contra o outro Você começa a ter atitudes E comportamentos deploráveis E você talvez se torne uma pessoa pior que a outra Porque cometeu um erro contra você E você está cometendo inúmeros contra ela E a sua mágoa está te adoecendo E o seu ressentimento está te fazendo reviver O que não foi bom o tempo todo E você está sendo maledicente Você está sendo leviano Você está sendo maldoso Tudo porque você não está conseguindo abrir mão Olha para a miséria do outro E no silêncio entrega tudo isso a Deus E segue o teu caminho Não para no problema que você teve com o outro Não para no outro Porque você não vive em função do outro Nós não podemos viver em função das pessoas Nós como cristãos Precisamos viver em função Do projeto de amor De nosso Senhor Jesus Cristo Porque nós queremos o céu, gente Toda vez que a gente pergunta na igreja Samir Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão Eu quero ir para o céu, padre Eu quero ir para o céu Nós queremos ir para o céu Mas como ir para o céu Se nós continuamos nutrindo em nós Mágoas e ressentimento Saibamos Acolher em nossa vida A grandeza de Davi Que colocou em primeiro plano A sua relação com Deus E por isso não se levantou Contra Saúl Mesmo tendo mil motivos Para matá-lo Porque Saúl queria matá-lo Tomemos o exemplo Dos ensinamentos De nosso Senhor Jesus Cristo E compreendamos isso Quando nós paramos no outro Nós nos distanciamos de Deus O outro deve ser alvo Do nosso olhar com o coração Quando ele passar necessidade Ele estiver em situação de miséria Ele precisa do nosso socorro Quando ele cometer erros Até mesmo contra nós Porque foi miserável Ficou numa miséria A ponto de não enxergar a verdade A sinceridade da nossa vida Da nossa conduta Do nosso coração Quando a gente se deparar com o outro Nessa situação de miséria Que a gente saiba Oferecer o perdão a ele Porque isso vai fazer bem a nós E assim Esse perdão Nos possibilitará Oferecer de nós O nosso melhor Para o bem Da nossa relação com o outro Vamos guardar isso hoje A gente recebe um prêmio Como diz o Evangelho É muito interessante Que Jesus coloca assim Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e serai perdoados Dai e vos será dado Olha que interessante Tudo que a gente não quer sofrer Porque Deus estabelece um critério Para receber o perdão Você precisa perdoar Esse é o critério É condição É aqui que a gente encontra Um problema seríssimo Porque isso pode nos impedir De ir para o céu Sabe isso amigo? Porque se a condição de Deus É que a gente aprenda A perdoar o outro Ele faz isso por quê? Porque ele nos perdoa Ele está pronto a nos perdoar E o Pai nosso também Vem com essa proposta Perdoai-nos Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Então é um pedido e uma promessa Um pedido e uma promessa Então assim Que a gente aprenda a perdoar o outro E é interessante a gente colocar isso aqui Jesus fala assim Quando vocês aprenderem a fazer isso Uma boa medida Transbordante Calcada e sacudida Será colocada no vosso colo Davi recebeu essa medida Quando ele foi capaz de perdoar Saul Ele recebeu depois o trono Olha que curioso Deus sabia Davi colocou em primeiro plano A vida do irmão Mesmo o irmão Que tinha se levantado contra ele E a gente possa guardar isso No nosso coração A medida Boa Calcada Sacudida Pode ser colocada no nosso colo Se nós tivermos a capacidade De amar o nosso próximo E perdoá-lo acima de todas as coisas Porque com a mesma medida Em que medirmos os outros Também seremos medidos E a gente possa Nesta reflexão de hoje Que fala sobre o perdão Que a gente tem que rever Rever as nossas relações E ter a grandeza De ir além Que com esta reflexão Hoje do programa Fé e Vida A gente possa se aproximar Mais De Deus A gente vai terminar Pedindo ao Senhor Para nos renovar Após A benção da água Pai bondoso Abençoar esta água Que ela seja Fonte de vida E graça Para todos aqueles Que dela consumirem Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que a Virgem Maria Te cubra com o seu manto E por intercessão E por intercessão Da Virgem Maria Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Renova-nos Senhor Renova-me Senhor Jesus Jesus